Música Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria um fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de acari Ele disse que na feira pelo preço de um buchão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de acari É sim, lá em 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 acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa como é Reca paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em Acari